Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, bora pra mais um vídeo aqui pro canal. Eu me arrumei todo aqui, que agora eu vou dar uma saídinha ali com o Onofre, que a gente tem que ver algumas coisinhas na rua. E tenho aqui no mercado, fazer algumas coisas e vou mostrar pra vocês aí. Acompanha o nosso dia de hoje, tá bom? O que a gente for fazer aí hoje eu vou mostrar aqui no canal pra vocês. Tem algumas coisas que a gente já fez, que eu quero mostrar aqui e tem algumas outras que o Onofre vai estar finalizando hoje, que também eu vou mostrar aqui pra vocês. A parte lá da frente da casa, o lustre pronto já no lugar. Hoje eu acho que ele vai tentar pegar as torres ali pra passar uma demão ali de... É resina, amor? De resina. Então, assim, tudo que ele for conseguindo fazer, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Acompanha aí com a gente o nosso dia e bora lá pra mais um vídeo. Amores, olha que coisinhas demais de fofo. A gente veio aqui no Garlin pra pegar algumas pedras, né, pra colocar lá na frente da casa. Agora, olha que fofinha essas mesinhas pra criança, olha. Aí eles estão pintando, ó, e que fofinha. Aqui vende bastante coisinha legal, olha. O rapaz fazendo a pintura aqui da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou mostrar eles ali pintadinho pra vocês. Olha esse sol. Aqui vende tudo, gente, pra jardim, sabe? E aí, olha que lindo, ó. Que bonitinho, gente. Depois eu vou comprar um desses pro nosso jardim. Ah, vou. Amores, aqui é uma avenida, por isso que é tanto barulho. Mas olha esses golfinhos, que lindo. Olha esse banco com tigre. Olha esse leão. Olha esses peixinhos. Ai, meu Deus do céu. Débora, você é muito agitada, gente. Eu fico doida com coisas de decoração. Ai, meu Deus do céu, como eu fico apaixonada. Olha essa do Romero Brito. Olha. Que linda. Amei, amei, amei. Tô paranoica já com essas coisas. Amores, eu vim mostrar pra vocês que eu fui buscar lá no depósito. Eu falei no outro vídeo. Que eu fui lá ver se as madeiras do nosso banheiro estavam prontas. E graças a Deus estavam prontas. Quer dizer, estavam prontas não. O rapaz estava dando acabamento. A gente esperou lá um pouquinho. Quando a gente foi no mercado, foi fazer outras coisas, ele foi dando acabamento. Aqui será uma prateleira. E essa será a nossa grande bancada. Assim parece estranho, né, gente? Mas depois que estiver num lugar, vocês vão entender por que foi que nós mandamos fazer ela assim, tá? Com esse recorte. Então, não perca os próximos vídeos. Que nos próximos vídeos nós vamos mostrar ela instalada já. Com cuba, torneira e a prateleirinha ali. Gente, vai ficar tão fofo, mas tão fofo. Ai, vocês nem vão acreditar. Não perca os próximos vídeos que a gente vai mostrar, tá bom? Já eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês essa prateleirinha, tá? Que foi o que eu falei que a gente ia buscar. E graças a Deus está pronta a nossa prateleira linda, maravilhosa. Então, bora lá continuar esse vídeo aqui. Amores, eu comprei também essa madeira aqui. Que eu queria mostrar pra vocês, né? Quando a gente foi lá pegar as madeiras do banheiro, eu já trouxe ela. E aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai estar usando essa madeira pra fazer algo lindo aqui nessa parede, ó. Então, eu vou tirar esse balanço daqui. Esse balanço acho que vai ter que sair daqui. Eu não sei ainda se vai ter que sair ou não. A gente vai ver. Vai tentar montar ali primeiro. E depois ver se precisa ou não tirar o balanço. A gente também comprou essa corda, tá? E aí, vocês fiquem ligadinhos. Porque a ideia que eu tô tendo aqui de colocar essa madeira, a gente vai ficar bem bonitinho. O Novo vai tentar montar. E acho que talvez no próximo vídeo eu já consigo mostrar finalizado pra vocês. Tá bom? Olha que maravilhosa, gente. Vocês não tem noção de como vai ficar. Amor, tá passando o líquido brilho aí? Tá passando o líquido. Ah, até que enfim nós conseguimos pegar. Tá querendo escurecer já, gente? É por isso que a imagem não fica muito boa. Mas passa aqui nessa, amor. Que aí aparece mais. Nessa daqui, por favor. Essa daí de dentro não aparece nada. Depois de pronto, acho que vai ficar melhor, né? Vai aparecer mais, né, amor? Essa é mais pra proteger. E não pegar bolor, não pegar umidade da chuva. Tudo que bater aí escorre, né, amor? É, gente, tá ficando legal. Já instalamos ali o nosso grande lustre. E agora, ó, vamos aos pouquinhos terminando essa baguncinha, né, amor? Amores, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês o Onofre fazendo o passa-fio. Ele conseguiu, ufa, até que enfim. Passou o fio ali. E agora, então, nós vamos colocar as lâmpadas e ver como ficou, tá bom? Nós vamos ajeitar aqui tudo à frente. E eu venho com um vídeo legal pra vocês, dando uma dica incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ficar muito lindo, gente. A forma que o Onofre a gente estudou aqui pra fazer o jardim. E aqui a gente já fez o orçamento da cerâmica, né, que vai. E aí eu vou esperar virar o mês pra aliviar um pouco as contas. E aí depois a gente vai ver se consegue comprar o piso daqui. Agora, por enquanto, não. Mas um pouquinho mais pra frente, talvez daqui um mês, dois meses, a gente já consiga comprar o piso daqui. Aí vamos fazê-lo aos pouquinhos, né, gente? Por etapa. Então, primeiro vamos fazer ali a partinha do jardim, as pisadinhas. Vamos dar acabamento isso aqui embaixo. Depois a gente vem aqui pro piso. Então, já está aí. Eu venho mostrar pra vocês a iluminação, tá ok? Beijo! Amores, e agora eu vim aqui fora... Então, gente, olha só que linda! Então, o que acontece? A gente escolheu azul, né, no caso, pra poder enfeitar mesmo, tá gente? Por quê? Porque aqui tem esse pote que tem essa luz super forte aqui, ó. Então, ali já fica bem claro, né? Então, não precisa muito. E futuramente, nós vamos colocar o jardim aqui, como eu já havia falado pra vocês. E nós vamos estar usando iluminação no jardim também, entendeu? Então, pra não ficar aquele monte de luz muito clara, a gente optou por colocar essa azulzinha. Eu amei, amor! Você gostou dessa cor azul? O navio tá ali no escuro. Ficou linda, né? Tá, foi legal! Ficou bem bonita, não ficou? Amei! Se vocês tiverem gostado também, deixem aí nos comentários os que gostaram da iluminação. Chega nas mãos dele e descansa os que confiam no Senhor. São os bons de Senhor, que não se abalam, mas que permanecem para Senhor. Amores, vocês viram aí, né? Eu assistindo aqui um pouquinho do programa pelo YouTube do... Como é o nome dele mesmo, amor? Gente, é que eu sou péssima pra gravar não, viu? Porque eu só tô assistindo. David? Acho que é o David. Todo mundo conhece ele. Ele é um pastor. E eu gosto demais. É lá, o David Leonardo, é isso mesmo. E eu tava assistindo uma pregação dele que se chama Não Seja Ansioso. E aí todo mundo nessa quarentena, graças a Deus eu não estou. Acho que porque eu e o Anofa a gente tá mexendo tanto aqui em casa, que graças a Deus a gente não está ansioso. Mas eu vejo muita, muita gente reclamando, sabe? Não é reclamando, é comentando, né gente? Que não é porque a pessoa diz, ai eu estou ansiosa, estou sofrendo de ansiedade, que ela está reclamando. Ela está comentando, né? Que a ansiedade ela é normal, ela vem mesmo pra todos nós, né? E eu tava ouvindo ali ele falando que ele sempre passava na frente do apartamento dele, que ele havia comprado na planta. E via os caras colocando bloquinho por bloquinho. E aquilo tava angustiando ele. E aí um dia ele sentiu de não passar mais. Foi mais ou menos isso, de não passar mais lá na frente. Entendeu? Porque ele não tinha que ficar olhando bloquinho por bloquinho. Ele tinha que olhar o depois, né? No que ia se transformar, o sonho dele. E aí eu achei muito bonito. Então eu mostrei pra vocês aí a nossa rotina do dia. Mostrei pra você a frente da nossa casa iluminada, gente. Até que enfim saiu, tá bom? E o que mais que eu ia falar? Gente, eu não tô mostrando muito assim receita, essas coisas, porque é muita rotina, né? Então vocês já tem bastante aqui no canal vídeo de faxina, de rotina, de receita. Então eu tô mudando um pouquinho, por isso que eu tô jogando bastante mais a decoração e a obra mesmo. Pra não ficar tedioso pra vocês também que estão assistindo a gente, tá? Então é o seguinte, ó. Se vocês quiserem acompanhar ele, ele se chama Dave Leonardo, pra não errar o nome dele. Tem outros também que eu assisto. Tem uma missionária que chama Ana Paula, que eu amo também o canal dela. E tem o Diego, esses três pra vocês. Ah, e tem o do meu irmão também, gente. O meu irmão, ele é pastor. O nome dele é pastor Henrique Regis, tá? Ele tá aqui no YouTube como Henrique Regis. E vocês que quiserem se inscrever lá no canal dele, corre lá no meu irmão. Ele também tem várias mensagens, várias palavras que me ajudam muito. Inclusive esses dias também ele colocou uma sobre ansiedade. E eu tava num dia, assim, que eu tava bem chateada, preocupada. E depois que eu ouvi a mensagem, é como um bálsamo, assim, né? Acalma o coração da gente. Então, assim, vamos procurar coisas boas pra nos enchermos dessa época difícil. E eu acredito que essas mensagens ajudam e muito. Como as mensagens de automotivação, como é que se diz, ajudam, né? Como conselhos ajudam, a mensagem da palavra de Deus também ajuda. E bem mais, né, gente? Então, ó, vou finalizar o vídeo por aqui, que eu já falei demais. Tô toda descabelada, porque já são nove e pouquinho da noite já. Já vou tomar um banho ali, vou dormir, porque hoje acordamos muito cedo. E deixo pra vocês aí, ó, não se esqueçam de se inscrever em todos esses canais que eu falei. Se vocês quiserem, eu sou inscrito em todos, porque eu gosto realmente de ouvir as mensagens deles. Não os conheço pessoalmente. Mas o meu irmão Henrique é o meu irmão, né, gente? Então, ó, por favor, corre no canal dele, se inscreve no canal dele. Eu vou pedir pro Tiago, tá deixando o link do meu irmão Henrique aqui na nossa descrição. Então, corre lá no canal do Pastor Henrique e assistam. Se vocês não gostarem, eu acho muito difícil, gente. Todo mundo aqui em casa gosta demais dele, independente de ele ser da família. O Onofre assiste os vídeos dele, o Tiago assiste, o Alexandre, o Lucas, todo mundo gosta demais do canal dele, tá bom? Então, corre lá assistir, é um canal novo, ele acabou de fazer. Então, nem tem muitas mensagens, mas as que tem, assistam e ouçam, vocês vão gostar. Então, ó, se inscreve aqui no nosso canal, você que não é inscrito, assiste os vídeos até o fim. Vamos nos ajudar aí a bater os 2K, tá bom? E aguardo os próximos vídeos, que tem muita novidade, gente, umas decorações lindas que eu vou fazer ali no quintal, tá bom? Depois a gente passa aqui pra dentro de casa de novo e tá assim, né? E que vocês tenham uma ótima noite ou dia, né, no seu horário, que vocês vão estar vendo esse vídeo. E um beijo, obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.